Vamos lá, bota aí a tabela, vamos falar aí do Mengão que perdeu, perdeu pro Juventude, lá em Juventude, não, e assim, o Flamengo é muito freguido do Juventude lá, eu acho que faz, sei lá, 30 e tantos anos que não ganha lá, fora que os palpites do GE, todo mundo falou que o Flamengo ia ganhar, então... Ah, então deu isso, cara, olha que coisa louca, cara, como é que pode, desculpa, aí eu vim aqui, eu, 100% clubista, vim aqui na quarta e falei que o empate lá era lucro, que ia ser foda e tal, não sei o que e tal, aí veio a porra do GE inteiro e falou que vai dar Flamengo, não, teve uma jornalista que falou que ia dar Juventude e ela tava certa, ela foi a única também que falou que ia dar Fortaleza contra o Palmeiras, e assim... Às vezes funciona o voto culto, né? É, mas não é voto culto, porque os dois jogavam em casa, Fortaleza em casa e Juventude em casa, e o Flamengo depenado também. Não, não só depenado, depenado, desgastado e com um monte de lesão, então assim, o Flamengo jogou do jeito que deu, de novo, não faltou briga, não faltou tentar, mas o Juventude jogou muito melhor com o Flamengo, Rossi fez a melhor partida do Flamengo contra o Juventude, e o Juventude jogou muito bem, tinha uma arrumadinha e tal, e vamos lembrar, a Juventude e o Grande do Sul, então vamos falar do Grêmio e o Inter e tal, a Juventude se fodeu que nem a galera do Grêmio e o Inter lá também, tá? Estão conseguindo se reerguer e fazer um campeonato desse jeito, vê onde o Juventude tá ali na tabela, a gente tá em décimo, nono, sei lá, décimo segundo, tá 16 pontos, bem longe da zona de rebaixamento nesse momento, né? Então vem fazendo um grande trabalho, e o negócio do Fortaleza com o Palmeiras, tudo bem, 3x0 foi um pouco demais, mas o Palmeiras tem uma dificuldade gigante lá também, ganhou ou não, sabe? Então eram resultados totalmente normais o que aconteceu, e o Flamengo deu muita sorte nessa rodada, porque, né, o... O Botafogo mamou, o Palmeiras mamou. Não, não, o Botafogo ganhou, acho que o Botafogo ganhou. Ganhou? Eu acho que o Botafogo e Bahia ganharam, ganhou, né? O Botafogo perdeu. Eu acho que o Botafogo perdeu essa rodada? Acho que perdeu anterior, né? Não, ganhou do Bragantino. Perdeu anterior, perdeu anterior, perdeu anterior. Só que o Flamengo... Isso, o Flamengo continua líder, porque conseguiu avançar... Saldo de gol, né? Aquela coisa, né? Fica ali, tem que ficar no bolo, tem que ficar no bolo. E olha o Cruzeiro ali, em quinto com 20 pontos, tá? O Cruzeiro aí faz a campanha muito forte, muito acima do galo, né? Sem reforço. O Botafogo fala, ah, não, não entrou nenhum reforço ainda no Cruzeiro, tá? Caralho, olha que doido. Flamengo, Bahia e Botafogo, 20 gols marcados no campeonato até agora. E eu te disse, Cael... Calma, cara. Eu te disse... Décima segunda rodada, John... Vai conquistar a vaga pra Libertadores direta. John, John... Vamos bater essa aposta? Vamos. Que é o Bahia? Não, vai conquistar. Não, vai conquistar. Estamos aqui apostando a favor, é óbvio. Só para a favor. Caralho, sacanagem, que eu vou apostar quando? Caralho, você quer enviar a favor, né? Eu fiz dois papos do caralho. Bom, vamos ver, então, os lances de Flamengo e Juventude. Os caras já estão, já estão no Twitter assim, Ai, é certeza que o Bahia jogará Libertadores 25. Para de zicar. Mas ganharemos a 27. Mas para de zicar. Então, o Flamengo... O Pedro, que fez o gol nesse jogo e virou artilheiro, né? E tá empatado na artilharia. O Pedro, ele talvez encerra a carreira dele. Como jogador do mundo. Não, não, pode encerrar. Como jogador do mundo, a ter feito mais gols de peito na história. Pô, ele faz bastante mesmo. Ele fez outro gol, tem doido isso. É porque ele é altão também. É, ele é grande, ele é largo, tá ligado? Ele dá umas peitadas, vai lá, bota aí os lances. Ele é largo? Ele é largo. E pior que o Flamengo começou... Ele fez o gol, né? Conseguiu fazer o gol, mas oito minutos depois, o Luva de Pedreira foi lá e fez o gol. E, né... Mas o Rossi fez grandes defesas. Era para ser mais, sinceramente, do Juventude, tá? Cara, belo trabalho de Juventude, hein? Do nosso amigo Roger Machado. O time tá indo muito bem. E o... E essa vitória é muito importante para o Juventude também, né? E essa camisa do Mengão aí? Caralho. É a preta com o negócio vermelho ali. Eu só não gosto da lista vermelha, cara. Se não tivesse a lista vermelha, eu acho que ia ficar foda. Eu acho que é uma lista vermelha. É, só a lista vermelha. Mas o escudo foil é muito maneiro. É maneiro mesmo. É maneiro mesmo essa camisa. É, a lista vermelha é bem feia. Bem bonita. É que esse patrocínio ali caga com tudo, como em toda camisa de time. Mas é bem bonito. Pô, depende. Tipo, a do Bahia, eles fizeram pensar a branca, pelo menos eles fizeram pensada no patrocínio, sem o patrocínio fica muito estranho. É mesmo? Porque eles fizeram, tipo, um slot para o patrocínio encaixar ali. Fica estranho, mas fica mais bonito. Mas fica estranho. Aí foi o gol de Juventude logo depois, de cabeça. O Rossi não podia fazer muita coisa. E ruim, assim, porque o Flamengo estava indo bem na bola aérea defensiva nos últimos tempos, mas nesse jogo foi... Olha o Nenê aí. O Nenê jogou muita bola, maluco. Caraca. Olha a defesa do Rossi. 41? 41, 42. Então, o Flamengo sofreu muito na bola aérea nesse jogo, coisa que não estava sofrendo, mas aí tem muitas questões aí, né? 42. Olha essa defesa. Quase que o Mengão consegue virar. Cara, não, né? Voltar a liderança. 42 anos e o cara ainda tem uma vontade absurda de jogar. Ele está jogando bola, pô. Ele ainda está subindo o time ali. É. Tum. Olha a defesa do Rossi também. Ele subiu o Vasco, subiu o Juventude e não vai cair com o Juventude, cara. Muito doido. Qual foi esse time titular aí, Dava? Do Flamengo? Eu já vou passar para vocês a escalação, que foi bem alternativa também. O Pedrão? O Pedrão? Que isso? Não pode, Pedro. Fez a brincadeira ali, o Pedrão. Que isso? Nem sabia que o Pedro tinha essa habilidade. Não, o Pedro tem. O drible dele é bom, pô. É que a estatura, né? Não permite ele fazer mais do que isso. É um jogador muito alto, né, cara? Tum. Foi lá e cara, né? Foi um jogo movimentado para caramba. Mas, né, infelizmente... O gol foi no finalzinho, né? Foi. Foi bem no final. Eu estava acompanhando, mas depois começou o jogo do Bahia. O Wesley é foda. Olha isso. Olha a defesa do Rossi. Meu Deus, como é que perde um gol desse, irmão? E aí o Sampaoli, ano passado, não me usava o Rossi. É brincadeira. Não faz sentido. Quem que era? Era o Santos? Não, era o Matheus Cunha, o moleque da base. Caralho, que defesaça. Que defesaça. Rossi tentou até onde deu, mas acabou que tomou mais um gol de bola aérea. Ah, os dois foram descanteios. É. Passou por todo mundo. Né. 41 minutos. Cara, é foda. Torcida vai a louco. Nem estava neblina, pô. Esse é o momento que os zagueiros ficam olhando um para a cara do outro assim e falaram E aí, irmão? Foi na sua, pô. Aí tipo, o lado da frente falou, pô, você não pulou, cara. Quem estava em cima ali era o Wesley, né? Que também, defensivamente, eu já falei aqui, né? Nas questões do Wesley defensivas. Ele é atabalhoado? Atabalhoado. Tá certo. Ainda teve o lance do Mengão depois e tal. O Mengão jogou bola, cara. Mas não deu, infelizmente. E era... O goleiro do Juventus foi bem também, viu? É... Também não dá nem para reclamar do Tite, né, Davo? Não. Não dá para reclamar do time. Eu não tenho muito o que reclamar. Eu tenho que reclamar do CBF, pô. E a segunda derrota do Flamengo no campeonato? É, né? É, só pelo Botafogo é esse, né? E assim, galera, vamos pegar aqui a escalação do Flamengo, como eu falei para vocês. Vamos. Porque realmente foi... O que acontece? O Flamengo tem todos os desfalques da Copa América. Isso a gente já sabe. Inclusive, o Dallacruz jogou bola ontem e foi eleito o melhor em campo. 5x0 do Uruguairo e do Bolívio. O Flamengo entrou com Ross no gol, Léo Pereira e Fabrício Bruno na zaga, Wesley, Ayrton Lucas, Léo Ortiz e Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Vitor Hugo e Pedro. O Vitor Hugo foi o titular, por quê? O titular da posição que o Vitor Hugo estava é o Cebolinha. Mascou o reserva Bruno Henrique. Bruno Henrique machucou e aí foi para o moleque da base, Vitor Hugo. E tá mal o Bruno Henrique também, né? De fase. Não, assim, taticamente ele tá servindo, entendeu? É, você falou assim, comparado ao que é o Bruno Henrique. Não, claro que não. É... Não tá legal. E o Pedro no ataque. O que é mesmo? Porque depois, quando ele volta no passado, ele volta muito bem, John. Ah, mas o Bruno Henrique... Não é o de 19, tudo bem. Não é o Prime. Ali a gente viu que ele foi. Mas... Será que ele volta a ser aquele cara? Mas, ano passado ele foi muito bem. Quando ele volta, que ele volta de lesão, ele volta muito bem. Não, em 2021 ele foi bem também. Na Libertadores ele faz todos os gols semifinal, ele vai bem. Mas não é o Prime que a gente usa, porque ali é o unicórnio. Mas, tudo bem, mas assim, mas aí o nível até cai muito do Cebolinha pro Vitor Hugo, do Cebolinha pro Henrique e do Vitor Hugo. Claro, claro. E, assim, não só isso, mas... E aí eu vi essa estatística. Chegou a ser xincalhado um pouco, né? Não, ele voltou a jogar com o time, pô. Não, o Bruno falou que, pô, devia devolver, vender. Eu lembro. Mas foi 15 milhões de euros, né, pô? Não é pouco dinheiro, né? E aí, assim, Lohan, Gerson e Pedro, por exemplo, os caras estão jogando 90 minutos todos os jogos, pô. Sabe? Eles estão desgastados. Você viu que o Flamengo tá desgastado e não tinha mais jogador, pô. Porque terminou? Ainda terminou com quantos moleques da base, ó? Vitor Hugo e Lohan jogaram. Aí o Wesley também da base. Aí depois trocou. Entrou o Everton Araújo. Ele não tá em condição de jogar 90 minutos também. Tanto que ele não é titular, tá usando a Ortiz. Então, assim, foi tudo remendado, uma merda. Dentre os jogos aí, eu acho que é o sexto jogo, desde que a Copa América começou, uma coisa assim. Desde as convocações, né? É, desde que perdeu os jogadores, o Flamengo conseguiu aí estar em primeiro ainda e tal. Mas é uma doideira, pô. Então, assim, eu torcendo muito pro Uruguai ser eliminado, mas não vai, né? Vai passar a próxima fase. Então, pelo menos a quarta final vai ter. Então, tem mais jogo aí já confirmado. Mas é isso. A rodada foi boa pro Flamengo, né? Porque continua na liderança mesmo perdendo. Mas a próxima já vai ser doideira, porque tá todo mundo muito empatado ali. É, o Flamengo só não continuaria na liderança se o Palmeiras ganhasse, né? Do contrário, ele permaneceria. É, só o Palmeiras podia passar o Flamengo. Tá embolado mesmo, cara. Eu ia tirar o Cruzeiro desse, mas do quinto ao primeiro tá embolado. Não, tá embolado, pô. Tá tudo coladinho, né? Não, tu pode botar no São Paulo, cara. Pode botar no São Paulo aí. São seis pontos, São Paulo? Duas rodadas? Ah, mas o São Paulo não joga mais bola, né? Zubeldia já... Acabou o Zubeldia já, acabou a alegria. Zubeldia... Pô, que alegria rápida, parece de pobre. Não, mas aí, mas o Cruzeiro, olha... Olha, até as coisas que eu vejo que é brincadeira. Acho que o Zubeldia, sei lá, perdeu dois jogos. Foi mal realmente contra o Vasco, foi mal contra o Cuiabá, tudo bem. Não, o Vascão foi sacadinho. Não, foi ridículo, claro. Mas o que tem de São Paulo já aloprando? Mas já... Uai! Pô, que isso? Pois é, gente. Mas eram os Zubeldíacos. É, Cavaleiros Zubeldíacos. Mandaram o nosso Carpini embora e agora estão aí, ó, pagando o preço por isso, tá bom? Pois é, realmente. E o Carpini, inclusive, ganhou mais uma ontem e afundou, mas o Fluminense na lanterna, tá? Dá-lhe, Carpini. Aí, ó. Críticos do Carpini, chupem essa. Pois é. Grande técnico. O Fluminense me ama.